Cada CREA troca experiência, o que está fazendo, relacionamento, então a gente aprende, a gente ensina. Então o CREA de Minas está fechando o ano muito bem, nós estamos conseguindo cumprir as metas, os nossos objetivos da fiscalização, do atendimento, do registro, da gerência técnica, da dívida ativa, nós conseguimos cumprir as nossas metas e a gente trabalha muito pela unidade. E nós hoje temos um sistema com CREA, CREA e MULTA muito unidos, né? Então a gente discute, debate e com isso aí a gente avança também, né? Para que a gente cresça mais ainda as nossas profissões.